O período de isolamento profilático passou de 10 para 7 dias. A alteração só deverá entrar em vigor na próxima semana. Passavam alguns minutos das 2 da tarde de quinta-feira, quando a Direção-Geral da Saúde emitiu a nota à Comunicação Social, 18 horas depois do anúncio de Graça Freitas. O período de isolamento passa de 10 para 7 dias para pessoas infectadas, assintomáticas e para os contactos de alto risco. A decisão já foi comunicada ao Ministério da Saúde. Portugal reavaliou o período de isolamento, olhou para o que os outros países estavam a fazer e refletiu. Ou melhor, a equipa de peritos ponderou e decidiu. O isolamento passa de 10 para 7 dias, mas há regras. Os infectados com sintomas mantêm o período de isolamento de 10 dias, os contactos de alto risco fazem um teste de despista ao vírus SARS-CoV-2 ao sétimo dia. E se der negativo, o isolamento termina. Se o resultado for positivo, iniciam um novo período de isolamento. Se tiver sintomas, será de 10 dias. Se não, é mais um ciclo de 7 dias. Se estiver vacinado com a dose de reforço, mesmo que seja contacto de alto risco, não tem de cumprir isolamento. O isolamento fica, no entanto, sujeito a todas as regras de precaução. Já os recuperados também não terão de cumprir isolamento profilático. Para o bastionário da Ordem dos Médicos, uma decisão segura, mas que a DGS podia ter ido mais longe. É possível, perfeitamente, neste momento, passar esse tempo de 10 dias para 7 dias com total segurança, e até eventualmente para 5 dias. Enfim, é uma questão que a DGS terá que avaliar, porque nós, neste momento, temos uma doença que é menos grave. A DGS aponta, a próxima semana, como a data para o arranque do isolamento de 7 dias.